Estamos de volta aqui no estúdio da TV Mar Canal 525, tenho o prazer de receber aqui agora na sequência do programa para uma entrevista o diretor comercial da TV Mar Canal 525, você que nos acompanha todos os dias aí, um trabalho incansável do nosso Fernando James, que vai trazer um projeto muito bacana para aqueles alunos que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio. Estou falando de uma linha de continuidade que a organização Arnão de Mello já vem promovendo ao longo dos anos e que agora trazendo neste projeto uma possibilidade muito maior para a preparação dos alunos e a qualificação para ser inserido no Enem a partir de novembro. E é claro que o projeto já começa a valer a partir de agora. Fernando James, parabéns, eu gostaria que você falasse o que é a Hora do Enem, que a TV Mar Canal 525 e outros veículos da organização Arnão de Mello passarão a colocar à disposição da Sociedade Alagoana. Bom dia. Bom dia, Vidalã, bom dia a todos que estão nos assistindo agora. O projeto Hora do Enem é uma parceria da TV Escola do Rio de Janeiro com a organização Arnão de Mello, onde vamos entrar com todos os nossos veículos, com a divulgação desse grandioso projeto, e que está muito em voga, tendo em vista que a pandemia, Vidalã, afastou das escolas os estudantes, os jovens e, consequentemente, a preparação deles ficaram à mercê daquilo que eles pretendiam. Então, o projeto Hora do Enem, ele vem com o gabarito da TV Escola, é um premiado projeto no Rio de Janeiro e também em outras praças do país. Chegando agora em Alagoas, através dos nossos veículos, e vamos trazer para os alunos videoaulas, testes, resumos, simulados, para que eles tenham um conteúdo realmente de qualidade e que cheguem no dia 21 e 28 de novembro, lá no Enem, com condições reais de fechar as provas, né? Então, esse é o nosso intuito, é trazer um conteúdo de qualidade para os nossos alunos, 100% online, através da plataforma do nosso portal gazetaweb.com, que vai estar disponível para todos essa semana. E espero que a gente contribua, e muito, com a sociedade alagoana, sobretudo os nossos jovens que estão aí prestes a enfrentar o Enem no próximo mês de novembro. Essa medida, o projeto, ele, sobretudo, ele traz também um compromisso social, né? Que ao longo dos anos a organização Arnão de Mello tem promovido para a sociedade alagoana, Fernando. Sim, Viderlan, também a nossa premissa, a premissa do nosso grupo de comunicação é justamente esse, trazer sempre a cultura, trazer o ensinamento à nossa população, e repito, sobretudo, aos nossos jovens que são os mais acometidos em função da pandemia do Covid-19, que está aí assolando as nossas cidades e tirando das salas de aulas os nossos alunos que deveriam estar preparados para prestar o Enem e que, na verdade, não estão. Então, chegou numa boa hora, esse projeto Hora do Enem chegou no momento certo para aqueles alunos que pretendem realmente estudar com um conteúdo de excelência, a nível nacional, para que eles realmente consigam ter bons resultados nos próximos dias 21 e 28 de novembro, lá no Enem. Como é que funciona a estrutura da Hora do Enem? Por exemplo, são muitos professores, as videoaulas, elas terão tempos variados. Como é que está sendo feita essa distribuição para aquele aluno que vai participar do projeto, a partir de agora, que a organização Anand Melo passa a colocar à disposição, Fernando? É tudo muito simples, Viderlan. Aquele aluno que se interessar pelo projeto, eu acho que até sexta-feira já vai estar disponível, sexta ou sábado, já deve estar disponível a plataforma no portal gazetaweb.com, que todos nós já conhecemos, nosso portal, e lá vão estar videoaulas com diversas temáticas, assuntos, temas, vamos ter resumos, vamos ter tira dúvidas online com professores. Então, são vários canais que o aluno vai ter a possibilidade de adentrar e se encaixar melhor naquilo que ele pretende. Então, são aulas 100% interativas, 100% online, onde o aluno pode estudar onde ele quiser e onde ele estiver, ou seja, o conteúdo vai estar na palma da mão dele, através do celular e do tablet. Então, tudo foi feito para facilitar a vida desse estudante que realmente quer fazer um bom Enem no mês de novembro que se aproxima. Agora, vamos falar da expectativa da direção da Organização Arnaldo de Mello, você como um dos diretores. Qual a expectativa para a chegada da hora do Enem, já a partir do próximo final de semana, Fernando? Viderlan, a expectativa é maravilhosa, porque todos os nossos veículos estarão empenhados na divulgação desse projeto. Vamos trabalhar também com mídia exterior, como Outbus, Outdoor, onde todas essas mídias juntas vão fazer chegar esse projeto Hora do Enem naqueles lugares mais distantes da nossa capital e do nosso estado. Se você não viu pelo site, você vai ver pelo Outbus, você vai ver pelo Outdoor, você vai ver pelas nossas TVs, pelas nossas rádios, enfim. O nosso intuito realmente é trazer, fomentar a educação para a nossa sociedade, para os nossos jovens. Então, como a gente falou, é uma premissa da Organização Arnaldo de Mello, sempre fomentar a cultura, a educação no nosso estado. E tivemos essa ideia, que chegou até a nossa direção, a nossa diretoria da Organização Arnaldo de Mello. Esse projeto da TV Escola do Rio de Janeiro, que é, repito, um projeto premiadíssimo a nível nacional e que hoje Alagoas e Maceió vai ter a possibilidade de desfrutar também desses conteúdos de excelência a nível nacional. E Alagoas jamais teve um programa como esse, né? É, é o primeiro programa, é um projeto que vem desbravar um conteúdo de excelência aqui no estado de Alagoas. E nós ficamos felizes e lisonjeados por sermos as empresas que estão aqui fomentando este projeto premiado a nível nacional. Então, estamos felizes e contentes em trazer para você, jovem alagoano, jovem de Maceió, um conteúdo de excelência, um conteúdo de excelente qualidade que vai levar você a fazer uma prova muito boa nos próximos dias 21 e 28 de novembro lá no Enem. A tecnologia, ela permite um espaço muito amplo, né? Então, não há um limite, por exemplo, de vagas. Existem sempre vagas disponíveis quando se tem o produto já publicado numa plataforma. Então, o número pode ser um número infinito mesmo de alunos participantes. Sim, não temos limitação. À frente da tecnologia está o nosso diretor, Cleiner Mota, que ele fez esse trabalho com perfeição. E nós não temos limitação de alunos, nós não temos esse tipo de limitação. Então, a plataforma é bem completa e cabe, enfim, Maceió, cabe Alagoas, os alunos de Maceió, os alunos de Alagoas, todos aqueles que querem assistir, ler, fazer simulados através das nossas plataformas que estarão disponíveis na GazetaWeb.com, eu convido você a acessar o GazetaWeb.com e ver lá todos os nossos conteúdos dessa parceria inédita da TV Escola Hora do Enem com os nossos veículos da Organização Arnão de Mello. Eu não poderia deixar a oportunidade de tê-lo aqui conversando conosco no estúdio, Fernando, de te parabenizar por estar buscando sempre alternativas. Ao lado do nosso diretor também, Luiz Amorim, no qual nós mandamos um grande abraço, estar buscando alternativas em um período tão desafiador, mas que, ao mesmo tempo, a Organização Arnão de Mello tem buscado cumprir esse objetivo, que é um objetivo de décadas, em levar a informação, em apresentar conteúdo para aqueles que são pessoas que acompanham o nosso trabalho e que têm um grau de fidelidade com tudo que a Organização Arnão de Mello já promove ao longo de décadas aqui no Estado de Alagoas. Parabéns, Fernando. Obrigado, Vila Arlan. Obrigado a todos vocês que fazem a TV Mar, a parte técnica, a todos esses abnegados desta TV maravilhosa, que contempla todos os dias a nossa querida capital com o maior e melhor conteúdo local de Maceió e de Alagoas. Também agradecer aqui ao diretor executivo, Luiz Amorim, que foi ele o grande idealizador deste projeto e que hoje está se tornando realidade para trazer a todos nós, alagoanos e maceioenses, jovens, aqueles que pretendem fazer um bom teste, uma boa prova do Enem. Aproveitando para convidar todos vocês que no próximo sábado essa plataforma já vai estar disponível para você acessar e, com certeza, fazer uma boa prova, tirar uma boa nota e seguir aí o seu futuro através dos nossos conteúdos da Hora do Enem. Sem nenhuma complicação, né, Fernando? Chegou lá, fez o cadastro, já automaticamente já tem o conteúdo à disposição. É simples, fácil, você vai chegar no portal Gazeta Web, vai instalar um banner, você clica, faz o seu cadastro, simples, fácil e rápido. E aí você vai estar apto a assistir às aulas, a fazer os testes, os simulados e dentre outras opções que o aluno vai ter na hora, quando acessar o Hora do Enem lá na Gazeta Web.com. Fernando James, diretor comercial da TV Mar, trazendo essa novidade. Hora do Enem agora é nosso, é aqui com a gente, tá certo? Um osco aqui da organização Anão de Mello. Nós vamos, depois da participação do Fernando James, aqui conosco no estúdio, a um rápido intervalo. Na volta, o TV Mar News vai trazer mais informações no amplo conteúdo que a TV Mar Canal 525, emissora genuinamente alagoana, leva para você em qualquer ponto do planeta. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho